Olá meus amigos, se tem uma coisa que eu aprendi nesse domingo é que não importa quem você seja, se você fez o L do amor, você está condenado a receber o karma. E esse karma vem com uma grande humilhação. E como eu já mostrei pra vocês aqui, a seleção feminina da Marta, por exemplo, foi a que mais fez o L do amor e a que mais está recebendo esse karma com humilhação de brinde. E toda essa humilhação começou com as jogadoras além da seleção feminina recebendo seus uniformes das olimpíadas em um saco de batata. Essa humilhação que começou e não tem mais fim. Aquele uniforme de saco de batata é para as jogadoras participarem lá da cerimônia de abertura que vai ser transmitida para o mundo inteiro. Aquele uniforme horroroso. E a continuação dessa humilhação começou, já que agora as jogadoras receberam outros uniformes. Agora esses uniformes para a disputa de partidas e depois ali em treinos e tudo mais. E os produtos que foram enviados dessa vez é de péssima qualidade. E com muitos desses uniformes com tamanhos diferentes do que as jogadoras vestem. E olha, o karma foi grande. Porque uma das jogadoras que inclusive fizeram um L e ficaram revoltadas com esse erro foi a Marta. Que recebeu seus uniformes de tamanho diferente e de péssima qualidade. E a imprensa que passou um verdadeiro pano para aquele saco de batata que foi entregue para as jogadoras. E agora está tentando passar outro pano com as críticas da Marta. A jogadora Marta criticando, disse que participou de 5 jogos olímpicos. E afirmou que não entende como que não sabem o tamanho de uniforme que ela veste. Pois bem, sabe aquele sentimento de invejinha boa? É isso que o brasileiro está sentindo no momento. Acabou de ser confirmado pelo próprio Joe Biden. Ele que supostamente é presidente dos Estados Unidos. O Joe Biden desistiu da candidatura à reeleição lá nos Estados Unidos. E como se fosse algo assim assustador. Como se ninguém soubesse que isso iria acontecer. Teve até plantão da Rede Globo. 15 horas e 13 minutos a gente vem com a informação ao vivo que o presidente Joe Biden desiste da candidatura à reeleição à presidente dos Estados Unidos. E um dos maiores sonhos da esquerda é colocar da Michelle Obama como candidata lá nos Estados Unidos contra o Trump. Mas o medo dela é tanto que nem ela quer ser candidata contra o Trump. E sabe o que é mais engraçado dessa história? É que a esquerda está tão bagunçada no mundo inteiro que a única coisa que está definida no momento na esquerda é as costas da Michelle Obama. E a bagunça completa nessa esquerda é tanta que um lado quer da Michelle Obama como candidata e o outro lado quer a Kamala Harris. Kamala Harris que era pra ser a vice de Joe Biden. E com a desistência dele provavelmente ela vai ser candidata. Já que a Michelle Obama não quer ser candidata a nenhum cargo político. E isso foi ela mesmo que disse. E a gente sabe que tudo que acontece nos Estados Unidos acontece aqui no Brasil também. E como o Joe Biden americano desistiu da sua candidatura política. Muito provavelmente o Joe Biden brasileiro também vai desistir. A pergunta. O Joe Biden dos Estados Unidos está fora. Quando que o Joe Biden brasileiro vai sair também? E se você aí que está assistindo esse vídeo tem a resposta para essa pergunta. Comenta aí nos comentários. Quando que o Biden brasileiro vai desistir também? O Biden brasileiro que também está com muitos problemas aí para serem resolvidos. Vale lembrar que ele não resolve problema nenhum. E entre tantas taxações que o governo do Barba aplicou no povo brasileiro. Teve uma que o próprio Barba teve que pagar. Ele e a sua primeira dama. Já que a ex-banjá foi taxada de pu... Mas bem que o Barba poderia agilizar logo essa tal sua desistência política. Essa desistência que o Barba ainda não fez. Mas a sua base política já desistiu. O Lulu que lançou o seu apoio. A candidatura do Boulos para prefeito em São Paulo. Em um evento de esquerda completamente vazio. Não se esqueça nunca. Não se esqueça nunca. Daqui para a Lula, a gente não se encontrou com sua manhã. Não se esqueça nunca. Porque a gente não pode esquecer nunca. As coisas que marcaram a vida da gente. A gente não pode esquecer nunca. A gente não pode esquecer nunca. A gente não pode esquecer nunca. É o que a gente pode fazer para ajudar o nosso semelhante. Bom, tem uma coisa que anda preocupando muito aí. A imprensa esquerdista. Essa imprensa vendida aí. E o próprio governo do Barba. Que é a população começando a entender o que realmente acontece nesse mundo. E uma dessas situações é que a própria Venezuela, o povo venezuelano, passou muitos anos dormindo. Sem entender o que realmente estava acontecendo nesse país. Mas parece que finalmente esse povo acordou. Olha só, milhares de pessoas foram às ruas na Venezuela pedindo a saída de Maduro. E finalmente, uma eleição limpa e honesta. E essa tal honestidade é uma coisa que o povo brasileiro também pede. Mas infelizmente por aqui, tem que ter cautela para pedir esse tipo de coisa. Bolsonaro que nessa última semana afirmou que assim que o Trump foi eleito lá nos Estados Unidos. E a liberdade de expressão ser retomada aqui no Brasil. Ele vai apresentar uma coisa muito cabeluda. Como assim? Não entendi. Não é isso que você está pensando. Não é feminista cabeluda. É uma informação cabeluda. E nós vencemos aquela batalha. Eu pretendo um dia, com documentos, mostrar o que foi ou o que foram aquelas situações em 2018. Vocês vão cair para trás. O que não é a minha palavra. É documentado o que aconteceu lá. E o que anda acontecendo aqui no nosso mundinho, no nosso planeta, é basicamente o seguinte. Quando o inimigo, o inimigo da esquerda, começa a avançar demais. O jeito é dar uma recurrada e repensar o que anda acontecendo. A esquerda que nunca enganou ninguém. E agora começou a sua recurrada estratégica. E convenhamos, o Mark Zuckerberg também não engana ninguém. Ele que é dono do Facebook e do Instagram, por exemplo. Ele saiu em defesa de Donald Trump. Ué, o que aconteceu? Esse Zuckerberg, que não é segredo para ninguém, que sempre foi um vendidinho para o sistema. Inclusive, esse sistema instalado aqui no Brasil. Mark Zuckerberg, que não é bobo, né? Ele que já sabe que Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos. E ele, como um dos maiores críticos do próprio Donald Trump, já começou a recuar. Segundo ele, vendo Donald Trump, esse Herger, depois de levar um tiro, foi uma das coisas mais duronas que ele já viu. Ô Zuckerberg, quem não conhece o seu passado, que te cumpre. Ele que mexeu, estrategicamente, para o lado da esquerda, as suas plataformas digitais. Favorecendo ali, esquerdistas em eleições. Inclusive, aqui no Brasil. Você acha que a gente não lembra? Grupos de direita e perfis de direita. Apenas de direitas. Caindo ali, misteriosamente. Durante ali, importantes momentos em países. Pois é, a gente sabe e conhece muito bem quem realmente é Mark Zuckerberg.